De uma enchente para outra foi no intervalo de dois anos e nos tempos mais passados levava uma temporada grande para poder acontecer isso, agora já começou a ser mais frequente. Mal acabou uma, já veio a outra e essa foi bem pior do que a de 2020, perdemos muita coisa, tudo, essa aí quase chegou no terceiro andar, muita gente se abrigada, a casa caindo e é muito triste, né? A enchente pegou acima da janela aqui, aí nós tivemos que sair da casa, perdemos os negócios todos aqui. Na sexta-feira já começou a subir, ele estava lá embaixo, perto da casa de costas, aí a gente já programamos de juntar alguma coisinha que deu para juntar e saímos. Aí quando a gente viu que a água começou a chegar no segundo andar, a gente tinha subido as coisas do primeiro, que é do bar da minha sogra, a gente subiu por segundo, aí como a gente viu que ia chegar no segundo mesmo, a gente começou a subir para o terceiro. Eu mesmo saí de casa no sábado com água no peito, até hoje não pude retornar para minha casa. É muito triste porque hoje você tem tudo e aí vem uma chuva e você acaba perdendo tudo. É, ela pegou meus tentos. Seus três tipo o quê? E ela fez o cachorro meu morrer. Seu cachorrinho? Como que ele chamava? Betovi Raio. O que a gente tem, a gente divide com nossos irmãos, porque eu já passei por isso também, foi três vezes. Então agora é a minha vez de ajudar também. Todo mundo bem, graças a Deus. O que importa é ter a saúde. O resto a gente conquista depois. É muito difícil, mas fazer o quê? Aqui chegam os alimentos e daqui a gente recolhe e vai distribuindo para os abrigos. Aqui chega o colchão, chega arroz, chega feijão, chega cesta básica, chega óleo, chega água. Aí a gente vai descarregando, aí o pessoal vai colocando cada um dentro do seu lugar ali, na cesta básica, água, vassouras, né? Tudo alimento para casa, né? Vai chegando aí. Algumas pessoas não estão conseguindo acessar a casa, até mesmo para limpar a casa. E nós estamos com situação de tirar esse material. Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Alves. Trabalho na Cruz Vermelha Brasileira. Estou como coordenador de doações da instituição. E trouxemos um caminhão com 14 toneladas de mantimentos. Dentre eles, cesta básica, água potável, papel higiênico, kit de higiene pessoal e limpeza residencial, cobertores, pás, inchadas, carrinhos de mão. E estamos contando com o apoio de seis veículos para nos apoiar nessa distribuição. Agradecer a Cruz Vermelha, que acabou de chegar aqui com duas caminhonetes, né? Com equipamentos de EPI, que é o que a gente está mais precisando no momento. É produto de limpeza, equipamento de EPI. 1 Obrigado.